Rafa, você é a pessoa mais fofa, gentil e inteligente que eu já conheci em toda a minha vida. Sério, eu nunca pensei que um dia eu podia encontrar, assim, alguém como você. Que sabe como tratar um garoto e ainda por cima, fiel. Meu Deus, você é tudo que eu sempre sonhei. Você é... perfeita. Na verdade, é isso que me incomoda em você. Você é perfeita demais. Você chega a ser irritante de tão perfeita que você é. Eu queria que você tivesse um defeito. Um defeitinho só. Mas não. Eu procurei, procurei e não achei. Você me dá agonia, às vezes, de tanta perfeição. Você é boa filha, boa aluna, boa amiga, boa namorada. Meu Deus do céu! Isso enche o saco. Nosso relacionamento, na verdade, não tem emoção nenhuma. Por exemplo, eu. Eu tenho um monte de defeitos. Uma imensidão de defeitos. Uma coleção de defeitos. Quer ouvir um? Eu não sou fiel. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu não sou fiel. Já te traí. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Você não vai falar nada? Você não vai me bater? Não vai me xingar? Meu Deus, tá vendo só? Você me dá enjoo! E eu que achava que a gente ia durar pra sempre. Você estragou tudo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL